Oi garinha, beleza? Alex Gamer na área, mais um jogo aqui, hoje diferente, estou aqui com o Barba de Bode, Boca de Tilapia, o cara de cu, estamos jogando um futebol aqui em casa, fazendo um churrasco aqui, espero que vocês façam isso também um dia garerinha, lembrando que tem um play 1 para jogar The King of Fighters, todo mundo que é ruim fica reclamando, ai pera aí, ai eu quero mandar um jogador, ai, vai mudar errado, volta, pera aí, pera aí, ô Barba de Bode, você que tem milhares de inscritos, o que você acha dessa sensação? Milhares não, eu só tenho 10 mil só, só 10 mil inscritos no seu canal? É que eu não quero me promover, eu tenho 51, você não quer se promover? Não, Victor, isso aqui é um canal de criança, não pode falar palavrão, E não vai falar palavrão, a parte do grupo, vai lá. Exatamente, galera, vocês escutaram isso daí, né? É gararinha, estamos aqui, ó, uma data de controle pro Vitor, e cada um vai puxar um lado diferente, aí, cada um vai pro seu time certo, vai lá, vai pro seu time certo. Por dar o controle pro Vitor? Mas ainda deu certo pro Vitor,اطa um pouco pro Vitor, lógico que tem, cara. O Vitor joga nessa personagem, pera aí, tá dois botões, ó. Vai lá, coloca no botão. Olha a briga de nerd pra jogar futebol, aí vai lá. Vitor, joga qualquer um, mano. Pode subir. Sabe, cara. Agora apertei, é isso aí. Esse aqui é o Ramon, o menino mais bonito da expedição. Quem é solteiro, quiser se candidatar aí... Quem tá fazendo live? Tá impedido. O cara quebrou um copo aqui na minha casa, de cachaça. A minha única taça, seu desgraçado. Ramon, fora da minha casa. Fora! 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 Desculpe, gente. Vou acabar o vídeo por aqui pra limpar a sujeira que esse porcaria fez aqui, ó. Olha, ele tá juntando o caco de vidro com a mão. Né? Inclusive, ele é evangélico, quem quiser tá no Templo de Salomão. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, tá ok? Um abraço, até a próxima.